Só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, isso é só aquecimento Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga aí Isso a Globo não mostra DJ Henrique tá tocando e bota o couro pra comer Novinha fica de quatro horas de desenvolver É dentro da academia que a vontade dela mata Então agacha, relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, é dentro da academia que a vontade dela mata Relaxa, então agacha Só não pode parar o paredão Só não pode parar o paredão Que bundão vai desce 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 Dentro da academia Que a vontade dela mata Então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, é dentro da pandemia Com a vontade dela, bate, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Relaxa, então agacha Só aquecimento, só aquecimento Só aquecimento, só aquecimento Isso é só aquecimento DJ Henrique tá tocando e bota o couro pra comer Novinha fica de 4 horas de desenvolver É dentro da academia que a vontade dela mata Então agacha, relaxa e agacha Só não pode parar o paredão 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 É dentro da academia que a vontade dela bate Então agacha, relaxa e agacha É dentro da academia que a vontade dela bate Então agacha, relaxa e agacha É dentro da academia que a vontade dela bate É dentro da academia que a vontade dela bate É dentro da academia que a vontade dela bate Então agacha, relaxa e agacha É dentro da academia que a vontade dela bate